Mas é dos caras da Bahia que ela vem na tapa Sarro, gostou? Então se arrasa o povo Não se faz de santa, porque eu não sou bobo Sarro, gostou? Então se arrasa o povo Não se faz de santa, porque eu não sou bobo Os caras da Bahia Vem pra cá novinha, tu senta, tu quica Tu me hipnotiza e eu pedindo mais Sarra, senta, quica Sarra no colo do pai Vem pra cá novinha, tu senta, tu quica Tu me hipnotiza e eu querendo mais Sarra, senta, quica Senta no colo do pai Sarro, gostou? Então se arrasa o povo Não se faz de santa, porque eu não sou bobo Sarro, gostou? Então se arrasa o povo Não se faz de santa, porque eu não sou bobo Sarro, gostou? Então se arrasa o povo Não se faz de santa, porque eu não sou bobo Sarro, gostou? Então se arrasa o povo Mas não se faz de santa, porque puxa o sol e o frajola Vem pra cá novinha, tu senta, tu quica, tu me hipnotiza e eu quero ir do mais Senta, quica, senta no talo do pai Vem pra cá novinha, tu senta, tu quica, tu me hipnotiza e eu quero ir do mais Sarra, senta, quica, sarra no talo do pai E é dos caras da Maria que ela vem matar papai Sarro, gostou? Então sarra de novo Não se faz de santa, porque eu não sou bobo Sarro, gostou? Então sarra de novo E não se faz de santa, porque eu não sou bobo Sarro, gostou? Então sarra de novo Não se faz de santa, porque eu não sou bobo Sarro, gostou? Então sarra de novo Não se faz de santa, porque eu não sou bobo Bobo Olha os caras aí Música Música Música